Acelere-se o metabolismo e queime gordura com L-Carnetina da Neonutri, um suplemento alimentar produzido com L-Carnetina, um aminoácido essencial para a transformação de ácidos graxos em energia para a atividade muscular. Além disso, a L-Carnetina auxilia na função cardíaca, promovendo a saúde do coração e diminuindo a incidência de dores musculares. Por isso, é indicado para quem está começando a praticar alguma atividade física. Emagreça com saúde agora mesmo! Experimente L-Carnetina da Neonutri. Acesse saúdeja.com.br e adquira já a sua!